Boa experiência, né? Notícia do Massa News aqui no SPT Paraná foi fechada pela Polícia Civil uma fábrica de pinos e próteses falsificados, né? Pra implantes dentários que funcionava em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Um homem de 31 anos que estava ali no local no momento da ação da polícia foi preso em flagrante.